A reunião começou às 9 horas da manhã na sétima região da Polícia Militar. Segundo o gerente do projeto, Leonardo Ladeira, este comitê foi criado pelo governo de Minas Gerais com o intuito de recolher e analisar as demandas prioritárias das diversas regiões do Estado. A grande necessidade é de trazer intersetorialidade para as políticas públicas, ou seja, de juntar educação, saúde, segurança, meio ambiente, trabalho e emprego, desenvolvimento social, todos esses atores que já atuam na região e essas políticas que já são executadas na região e todos sentados na mesma mesa para poder discutir a realidade da região, discutir quais são os grandes problemas que ainda não foram superados e juntos elaborar planos de ação e identificar prioridades para o governo para solucionar essas questões na região. Ele ainda afirma que as reuniões acontecerão de 3 em 3 meses para discutir novos problemas e tentar solucioná-los. Eles sempre vão estar discutindo esses planos de integração da ação na região, quais são os novos problemas que surgem e o comitê tem um grande potencial de solucionar esses problemas porque tem todos os atores relevantes do governo na região. Neste momento acontece a primeira reunião do Governança em Rede no Centro-Oeste com cerca de 30 representantes do governo de Minas Gerais que atua em diversos setores aqui na região. Este é o nono comitê que abrange 56 municípios. Paula dos Santos, da Superintendência Regional, que participava da reunião, citou os principais indicadores dos problemas com o meio ambiente em Divinópolis. Hoje o principal fator aqui em Divinópolis é a disposição dos resíduos sólidos urbanos que o que eu estou tentando trazer para o comitê é justamente a importância da gente ter uma disposição adequada desses resíduos e como o comitê pode ajudar na implantação de um aterro sanitário para o nosso município. Para o Major Ferreira, o projeto do Governança em Rede é de suma importância para discutir os vários fatores que influenciam diretamente na marginalidade e criminalidade da região. Tem relação aí com a parte de educação, saúde, desenvolvimento econômico, social. Então essas questões estão sendo trazidas porque elas influenciam diretamente na questão do aumento e do avanço da criminalidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto